Venham ver o céu azul do oeste, ouvir o som pesadão dos cascos da manada. Venham ver a rota qualificada, os solitários heróis de vida agreste. Em Momenza, por cima das provvens há um mundo à paz e bem diferente. Em Momenza, os verdadeiros cowboys seguem a ordem e a lei e honram o código do oeste. Através da imensa padaria, cavalgando noite e dia, sempre atrás de vilões e desordens, horas de lei e mandriões. Em Momenza, os verdadeiros cowboys seguem a ordem e a lei e honram o código do oeste. Em Momenza. Quando o oeste encontrou...